Boa tarde a todos. Declaro, então, que estamos reiniciando os trabalhos da 20ª Reunião Ordinária Pública, agora às 13h59. Iniciaremos com o voto do diretor Marcos Miranda, no item 2.4.3. Uma palavra. Obrigado, Lilian. Para não me cometer nenhum equívoco dos meus agradecimentos, eu vou recomeçar os agradecimentos, agradecendo em especial a minha assessoria, a figura da Mizani, que me ajudou a construir o voto, juntamente com o Carlos Madeira, que são os dois assessores que trabalharam diuturnamente neste assunto. O Carlos, em especial, também, que já vem trabalhando, junto com a equipe da Gegemon e da Gegetin, na construção desse Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Um agradecimento especial. É uma honra, um prazer fazer parte dessa equipe, juntamente com esses servidores, esses assessores. Gostaria também de agradecer à Gegem-Geral de Monitoramento, na figura da Fernanda e da sua equipe, que estão à frente desse tema muito significante para o país, e para, de uma forma geral, para a sociedade, para as empresas, para a própria Anvisa, e também a figura do Bruno, que está aí com a grande missão de estar à frente da Gegem-Geral de Tecnologia da Informação, a famosa TI da Anvisa, que não é fácil. Então, a Anvisa está numa mudança de conformação da Gegetin há um certo tempo, e, certamente, o SNCM não é diferente. Então, é um voto também dedicado à equipe da Gegetin, pelo serviço que vem sendo prestado a esse tema. Eu agradeço o voto do diretor-presidente, do Antônio Barra Torres, porque ele trouxe alguns pontos importantes, do qual eu vou me debruçar também, mas eu já deixo também especial atenção ao setor regulado, o agradecimento, porque foram várias conversas com eles também, para entender também o problema que estava sendo apontado por eles, mas deixo já friso que é uma obrigação da Anvisa a gente regulamentar esse tema, tendo em vista que é uma lei. Então, a gente tem prazos a cumprir, então, postergar essa decisão é algo que prejudica o setor também, no sentido da previsibilidade. Então, por isso, a necessidade de trazer com a maior urgência possível esse retorno de vistas. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu tentei relatar de uma certa forma, é um tema que eu já conheço já desde 2009, a discussão, e que certamente eu queria colocar alguns pontos iniciais antes de entrar no voto, que é um tema muito importante para o país, para o mundo, o mundo vem discutindo isso, o mundo está caminhando para a rastreadibilidade de medicamentos, o Brasil, junto com alguns outros países, é pioneiro nesse assunto, mas a gente também vem aprendendo com erros de outros países, e a gente não pode cometer esses erros. Então, eu acho que tem aprimoramento da regulação, mas também um retorno para a sociedade, então, no qual já foi apontado pela exposição que foi feita pelo setor, no qual o objetivo inicial, o propósito da lei lá atrás, era atacar justamente a questão das falsificações e dos roubos de cargas. Mas eu vejo, além disso, e é claro que a área da Gegemon, se vocês sentarem com ele um tempo, dedicar um tempo para conversar com eles, vocês verificam a ansiedade deles de introduzirem todos os medicamentos, dado essa visão que eles têm da possibilidade de ganhos, não só para o setor, como para o cidadão, com esse sistema de rastreadibilidade. Mas temos que ter alguns cuidados, e eu vou relatar isso no voto, e peço a atenção de todos, para que fique bem destacado esses pontos. Então, trata-se do processo, número tal já lido pela Lília, a área responsável é a Agência Geral de Monitoramento de Produtos sujeitos à Vigilância Sanitária, a Gegemon, é um tema que não está previsto na agenda regulatória, e cujo relator é o diretor-presidente Antônio Barra Torres. Do relatório, trata-se de análise de proposta de instrução normativa que estabelece os medicamentos sujeitos ao Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, o SNCM, os prazos para início da comunicação de registro de instâncias de eventos, e outras definições relativas à etapa de implementação. A primeira menção legal ao sistema ocorreu há mais de 11 anos, por meio da Lei 11.903, de 2009, em que, em suma, já evidencia o modelo de controle a ser empregado por meio do sistema de identificação exclusivo, com o uso de tecnologias de captura, armazenamento e transmissão eletrônica de dados. A Lei 13.410, de 2016, altera a referida lei anterior, criando um banco central para a rastreabilidade de medicamentos, corrigindo problemas inerentes à gestão e à segurança da informação. A lei impõe, ainda, que o prazo para a completa implementação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos será de três anos, tendo limite contabilizado para abril de 2022. Não menos relevante, a presente avaliação seria o estabelecimento pela mesma lei, em que o órgão de vigilância sanitária federal competente determinará, em normativo próprio, as categorias de medicamentos produzidos, distribuídos, comercializados, dispensados ou prescritos no território nacional, sujeito ao Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Nesse sentido, a Anvisa publicou as instruções normativas número 17 e 18 de 2017, que, respectivamente, contém os medicamentos e os membros da cadeia participantes da fase experimental e os programas do Ministério da Saúde excluídos dessa fase. Complementarmente, publicou-se a IEN número 23, que adicionou outras empresas à listagem inicial. Cumpridos os requisitos estabelecidos em lei para a fase experimental, deve-se, neste momento, estabelecer os parâmetros necessários à fase da implementação, conforme preconizado. Por intermédio do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, instituído pela Portaria 1260, de 27 de julho de 2017 e, posteriormente, modificada pela Portaria 483, de 18 de março de 2019, que conta com representantes da Anvisa, Conas, Conasemes, Ministério da Saúde e principais associações e empresas afetas ao SNCM, discutiu-se os critérios tecnológicos e as formas de implantação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Conforme deliberado em reunião realizada em 5 de novembro de 2019, deu-se início à elaboração formal da instrução normativa que estabelece prazos de transmissão de dados e definições para a implementação do SNCM embasado nas discussões realizadas no âmbito do comitê. A proposta de IEN foi submetida à consulta pública número 747, de 12 de novembro de 2019, sendo prorrogada por mais 45 dias, conforme decisão da diretoria e colegiada na reunião ordinária pública do dia 17 de 12 de 2019. Encerrado o prazo para as contribuições, a Gerência Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária, a Gegemon, elaborou o relatório de anagem de contribuições em consulta pública, destacando as principais manifestações sociais realizadas para cada artigo da normativa. Com base nas contribuições apresentadas, a proposta de instrução normativa foi adequada, apresentada e discutida publicamente na reunião do dia 14 de maio de 2020 do Comitê Gestor do SNCM. Por fim, a instrução normativa com adequações foi apresentada em reunião ordinária pública, número 19 de 2020, realizada em 7 de 10 de 2020, em que teve solicitação de vistas para a realização da presente análise. Da análise, o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, apesar de não possuir seus propósitos explicitados pela lei que o criou, possui como objetivo primário promover o consumo de medicamentos mais seguros ao cidadão. Por tal, dentro de seus conjuntos de estratégias, inicialmente foram abordadas as questões de roubo e falsificação. Conforme dados da World Health Organization, a OMS, mais de 72 mil crianças morrem anualmente de pneumonia em razão do uso de antibióticos falsificados. Os impactos econômicos decorrentes dos medicamentos ilegais não se apresentam menos expressivos, estimados para o Brasil em torno de 1,8 bilhões no faturamento e 604 milhões em arrecadação. Segundo dados extraídos do Seminário de Engenharia e Tecnologia para a Rastreabilidade de Medicamentos e Insumos Estratégicos, CETRAN 2020. Segundo dados da Organização, para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, O Comércio Internacional de Medicamentos Falsificados movimenta anualmente mais de 29 bilhões de reais, ainda sem considerar o volume produzido e consumido internamente em cada país. Segundo a consulta realizada em maio deste ano à Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CEMED, o Brasil possui um mercado de mais de 5,2 bilhões de unidades de medicamentos produzidos no ano de 2019, correspondendo a um faturamento anual superior a 73 bilhões de reais, o que posiciona o Brasil como o sétimo maior mercado mundial. A raçabilidade é uma tendência mundial com mais de 42 países adeptos, sendo imprescindível o desenvolvimento nacional do sistema para manter-se em igualdade competitiva com os mercados externos, viabilizando estreitamente de relações internacionais por meio de crescente demanda por troca de dados. O modelo de rastreadidade adotado pelo Brasil se faz mais complexo e seguro que aquele implementado em grande parte dos demais países por rastrear o medicamento ao longo de toda a cadeia logística, devendo reportar digitalmente os eventos de movimentação pelo detentor do registro, distribuidor e dispensador. O SNCM depende de milhares de agentes para ser concretizado, sendo 221 empresas produtoras e ou importadoras de medicamentos, mais de 250 distribuidores, 87 mil farmácias e 4,6 mil hospitais privados acrescidos do setor público, que também deverá minimamente, por meio dos estados e municípios, comunicar os dados. Conforme previsto pela resolução da diretoria colegiada número 319, de 2 de novembro de 2019, que dispõe sobre a fase de implementação do SNCM, os detentores de registro devem informar os movimentos de medicamentos em até três dias, os distribuidores em até cinco e os dispensadores em até sete dias. Esta prática viabilizará a manutenção do fluxo produtivo de medicamentos em pleno funcionamento, caso ocorra imprevistos logísticos ou inoperantes de sistemas informatizados ou demais entraves tecnológicos, o que vivenciamos hoje, por exemplo. Os benefícios com a implementação do SNCM são inúmeros e foram durante os anos exaustivamente debatidos junto ao setor regulado por meio do comitê gestor do SNCM. Os incentivos, os investimentos em tecnologia necessários à implementação da rastreadidade favorecem a adaptação ágil e a exigência logística de recorrente da indústria 4.0. Armazenamento e boas plásticas de fabricação, reduzindo os custos para o atendimento à regulamentação e produção por otimização dos recursos. Os custos para realizar a serialização foram estimados conforme relatório do CETRAN, que contou com a colaboração de mais de 30 empresas afetadas ao SNCM para o levantamento de dados. Os cálculos realizados se encontram em maior riqueza de detalhes no anexo 1, modelo do relatório, em que, em suma, apontam o custo de serialização por unidade de medicamento comercializado na ordem de 0,032 centavos quanto corrente. Conforme imposto pela Lei nº 13.410, de 28 de dezembro de 2016, será necessário que se finalize a completa implantação do SNCM em até três anos, concluindo-se que os detentores de registro, distribuidores, dispensadores de medicamentos estejam aptos para realizar as comunicações de eventos ao Sistema Nacional de Controle de Medicamentos até o dia 22 de abril de 2022. Cabe, portanto, a esta agência regular os aspectos operacionais do sistema, atuando dentro dos limites e prazos pré-estabelecidos pela referida lei. Finalizada a análise quanto à necessidade, conveniência e oportunidade de se desenvolver o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, passa-se ao exame dos modelos de implantação para a concepção da presente proposta a ser publicizada. Segundo a Lei 13.410, cabe à Anvisa regular, por meio de normativa própria, as categorias de medicamentos produzidos, distribuídos, comercializados, dispensados ou prescritos no território nacional sujeitos ao SNCM. Para planejamento da etapa de implantação e elaboração de proposta que leva em conta os principais entraves vivenciados pelo setor produtivo sob a óptica da realidade brasileira, foram realizados diversos encontros junto ao setor regulado por meio do comitê gestor do SNCM, almejando a pactuação de proposta que melhor atendesse as necessidades do setor produtivo, respeitando as limitações operacionais para o sucesso do projeto e o cumprimento do seu objetivo. Inicialmente, foi apresentada a proposta ao comitê da Raciabilidade quanto à formulação de listagem de medicamentos para a fase inicial do SNCM, por se tratar de um modelo de mais fácil aplicação e a realização posterior de incrementos conforme fossem finalizados as etapas. Contudo, conclui-se que não seria uma proposta equânime ao setor produtivo de medicamentos, uma vez que muitas empresas seriam obrigadas a realizar grandes investimentos e dedicar muitas horas para a implantação, enquanto outras não contariam com tal imposição para despende de seus recursos. Formalizou-se, então, com base nas instruções oriundas do comitê, a primeira versão da instrução normativa que estabelece os prazos máximos para início da transmissão de dados e definições para implementação do SNCM. Tal proposta sugeria ser realização de 100% dos medicamentos importados ou produzidos nacionalmente, atendendo à solicitação do setor com faseamento até a data limite de 1 de abril de 2022, por meio de incrementos de 25% da produção comercializada de cada estabelecimento a cada intervalo de tempo. A proposta de instrução normativa foi, então, submetida à consulta pública 743, de 12 de novembro de 2019, onde, depreende-se do relatório de análise de contribuições em consulta pública concebido pela Gegemon, que, inicialmente, havia sido acatada a contribuição para a alteração do escopo de produtos sujeitos ao SNCM, como aqueles medicamentos sob prescrição, considerando o risco já conhecido desses sendo facultado às empresas enviar os dados das demais classes nessa fase de implementação. Valendo-se também da expertise dos fabricantes que já implementaram a serialização em seus processos fabris no Brasil e participaram ativamente da fase experimental do SNCM, a Anvisa realizou diversas consultas e reuniões junto a esses entes para identificação dos principais desafios e formulação de proposta a ser contemplada pela instrução normativa. Logo, aqueles fabricantes que não estariam aptos a prontamente comunicar os dados relativos à movimentação de seus medicamentos deveriam submeter plano de implementação complementando as datas previstas para início e término das etapas identificadas junto àqueles empresas que já serializam seus produtos. Essa nova versão de instrução normativa foi formalizada e apresentada na reunião ordinária pública da diretoria colegiada do dia 7 do 10 de 2020. Observa-se, contudo, que ajustes devem ser realizados para que se obtenha êxito nessa fase, garantindo que seja cumprida a serialização dos medicamentos conforme estágios a serem estabelecidos por esta agência. Deve-se, então, submeter proposta viável à implantação do sistema pelo setor regulado e leve em consideração o curto espaço temporal imposto e as limitações logísticas e tecnológicas de todas as partes afetas para que haja o seu devido cumprimento. A última versão da instrução normativa apresentada sugere a inserção de medicamentos sob prescrição médica até abril de 2022. Ainda, segundo consulta anteriormente mencionada e realizada à CEMED, o Brasil possui em seu mercado mais de 4 bilhões de unidades de medicamentos sob prescrição médica produzidas no ano de 2019. Evidencia-se, portanto, um volume de medicamento muito elevado para que se conclua a recebibilidade em menos de um ano e meio sem a ocorrência de erros críticos. A rastreabilidade de medicamentos é um projeto inovador no qual, por mais que se busque por experiências internacionais, jamais poderão ser previstos todos os possíveis percalços que serão enfrentados na etapa de implementação devido à realidade nacional ímpar. A fase de teste também auxiliou na mitigação de riscos e aprimoramento do SNCM. Contudo, o volume de medicamentos rastreados atualmente não representa 1% do volume que se pretende até abril de 2022. Certamente, novas barreiras surgirão e os controles logísticos serão incomparavelmente mais complexos em razão das práticas atuais ao se massificar o volume de dados para atendimento da integralidade de medicamentos prescritos. O sistema informatizado para recepção, processamento, armazenamento e retorno de dados se encontra hoje instalado na Anvisa, sendo incapaz de recepcionar volume elevado de dados por longos períodos, devido a esta não ser a matéria fim de que trata esta agência. O processo de contratação da empresa para desenvolver o sistema de forma mais robusta não se encontra concluído, não devendo a Anvisa massificar os dados sem contar com uma equipe de suporte dedicada para o atendimento de corretivas ou solicitações externas. Ademais, os benefícios do SNCM não se darão pelo simples armazenamento da informação com banco de dados limitado, cabendo o desenvolvimento de inteligência de dados para realizar os cruzamentos e extração de informações e agregação que agregarão valor à agência e à sociedade. Até então, muito tem sido discutido para se realizar a serialização. Entretanto, diversos entraves surgirão ao se distribuir os medicamentos em regiões com condições tecnológicas precárias, com a participação de microempresas que garantem o abastecimento do mercado e que poderão estar ameaçadas caso não se tenha um mecanismo de controle e correção efetivos. No caso em questão, tais controles e medidas corretivas efetivas são inviabilizadas pelo volume exacerbado de medicamentos que deverão contar com a nova lógica para serem comercializados legalmente. Mitigar os riscos acima evidenciados se faz crucial para o sucesso na fase de implantação evitando-se experiências internacionais catastróficas em que se sucedeu o desabastamento do mercado e erros críticos mesmo após o prazo final imposto para a serialização. Caso se adote um modelo de menor volume inicial obrigatório a agência poderá contar com melhor controle e solicitar das empresas o que seria possível implementar no prazo remanescente ademais segundo recente estudo publicado pela OMS em outubro deste ano sobre a raciabilidade de produtos médicos a implantação deve ser realizada de forma faseada de acordo com o risco dos produtos e em tempo hábil caso contrário se leve a fragmentação e a aderência a perda de aceitação confusão frustração e constantes extensões de prazo que são menos eficazes caso fosse atribuído prazo final inicial mais factível por etapa segundo o mesmo estudo este modelo faseado permite que as partes envolvidas diluam os custos das adaptações das adequações em múltiplos ciclos orçamentários enquanto usufruem mais rápidos benefícios aumenta-se assim a sua aceitação e adesão o que não se verifica ao se adotar grande volume de medicamentos como foi inicialmente proposto na instrução normativa pela área deve-se portanto ficar primeira deve-se portanto focar primeiramente nos medicamentos que criticamente necessitam ser rastreados por fatores de risco ao cidadão sendo este a quem principalmente se destina a criação do sistema ao ter como propósito a oferta de medicamentos mais seguros para o consumo os medicamentos que se enquadrar enquadrariam nessa referida o critério seriam aqueles sujeitos ao controle especial constantes na portaria 344 de 12 de maio de 1998 e os antimicrobianos a portaria SVS do Ministério da Saúde 344 de 1998 é a norma sanitária que dispõe sobre as medidas de controle de substâncias entorpecentes precursoras psicotrópicas e outras sobre controle especial são consideradas substâncias sujeitas a controle especial no Brasil aquelas elencadas na lista do anexo 1 da referida portaria a necessidade de controle desses medicamentos se justifica pelos riscos apresentados por essas substâncias visto que a portaria é composta por substâncias psicoativas analgésicas anestésicas teratogênicas entre outras além disso suas propriedades apresentam o potencial de causar dependências e serem utilizadas de forma abusiva ou indevida sendo portanto de extrema importância o controle e a raciabilidade de toda a cadeia desses medicamentos justifica-se por conseguinte a inserção de antimicrobianos com base no entendimento pela Organização Mundial de Saúde que a redução de resistência a antimicrobianos requer um esforço conjunto entre as agências os organismos e os órgãos que atuam na área da saúde e agricultura reduzir a resistência microbiana também seria favorecido pelo SNCM ao contar com seu maior controle coibindo o uso indiscriminado dos medicamentos em consonância com o plano global de resistência microbiana conforme resulta consulta realizada a CEMED o volume de medicamentos constantes na portaria 344 comercializados nacionalmente em 2019 representaria aproximadamente 10% da proposta inicial dos medicamentos sujeitos à prescrição com este volume de medicamentos seria possível a implantação pelos fabricantes nacionais no prazo previsto realizando as correções necessárias frente ao percalços que propiciaria a Anvisa o melhor acompanhamento das movimentações auxiliando o setor produtivo na execução e superação das entradas a equipe de contratação contará com o tempo necessário para finalizar a aquisição dos serviços até receber o volume maior de dados para abrigar processar e desenvolver o sistema robusto para extração da informação que agregará valor em síntese seria alterado em relação a proposta atual de instrução normativa o artigo segundo o qual cita os medicamentos sujeitos ao SNCM menciona-se que os medicamentos sujeitos ao SNCM estariam contemplados em listagem anexa à normativa como proposta inicial estariam os medicamentos constantes na lista publicada pela portaria 344 e suas atualizações exceto a C1 com obrigatoriedade de envio de informações a partir de 28 de abril de 2022 os medicamentos constantes na lista C1 com obrigatoriedade de envio de informações a partir de 28 de abril de 2023 e os medicamentos antimicrobianos constantes na RDC 20 de 2011 com obrigatoriedade de envio de informações a partir de 28 de abril de 2024 as listas de medicamentos seriam atualizadas anualmente pela Anvisa permitindo o faseamento conforme sugerido pelos estudos e experiências internacionais na busca por eficiência e os princípios ativos incluídos nas atualizações, terão prazo de um ano, isso para dar previsibilidade para o setor, contados da publicação da lista para início da transmissão dos dados do SNCM. Em consulta à Gerência Geral de Tecnologia da Informação, a GGTIM, desta agência, quanto à proposta ora apresentada, esta corrobora com o entendimento desta quinta diretoria ao concluir que a adoção do SNCM pelo setor regulado deve ser realizada de forma gradual em razão da necessidade de estrutura tecnológica extremamente robusta para sua execução, ou conforme extraída a sua nota técnica, grifo, essa graduação, tal como o ingresso dos fabricantes e posteriormente dos outros integrantes da cadeia, permitirá o monitoramento mais assertivo da solução de software, facilitando a realização de eventuais ajustes que se fizerem necessários. A Gerência Geral de Monitoramento, igualmente consultada acerca da nova proposta, manifestou-se no sentido de corroborar que os aspectos tecnológicos e operacionais para a execução do sistema nortearam a estratégia de faseamento ora abordada no presente instrumento normativo. Conforme proposto pelo voto da primeira diretoria, proferido na ROPE 19 de 2020, adequa-se também, nesta minuta, à instrução normativa o prazo para envio do plano de implementação para 31 de dezembro de 2020, do voto. E aí, diretores, antes acho de proferir o voto, só para esclarecer o entendimento que a gente teve aqui na diretoria 5, é o entendimento de que a lei, ela traz sim a obrigatoriedade da Anvisa de implementação do sistema, mas essa lista de medicamentos é uma lista do qual a Anvisa, ela pode trabalhar ao longo do seu tempo, ao longo do tempo, porque hoje pode ser um medicamento X, um medicamento importante a constar na lista do SNCM, mas daqui a 5, 10 anos pode ser outro medicamento. E, ao mesmo tempo, a gente tentou, nessa instrução normativa, dar uma coisa que sempre é importante para o setor, que é a questão da previsibilidade. Então, gerando a questão de um ano, a partir do momento em que você atualiza a lista, o setor, ele ter um ano para adaptar a sua linha de produção para começar a tramitação dos dados. E, com isso, você traz um pouco de previsibilidade para o setor, ao invés de ser algo imediatista e que pode gerar um impacto econômico, não só para o setor, mas também para a população, na questão dos preços e dos descontos praticados em medicamentos. Do voto, então, pessoal. Diante do exposto, entendo que a proposta se encontra motivada e fundamentada quanto à sua necessidade, conveniência e oportunidade e responde aos recentes questionamentos realizados pelos agentes afetados. Assim, voto pela aprovação da instrução normativa, proposta com ressalvas aqui expostas e constantes no documento CEI 1217268, que estabelece os medicamentos sujeitos ao Sistema Nacional de Controle de Medicamento, os prazos para o início da comunicação dos registros de instâncias de eventos e outras definições relativas à etapa de implementação. É o que submeto à deliberação da diretoria colegiada e estou à disposição para tirar qualquer dúvida com relação às alterações que foram realizadas no texto. Obrigado. Obrigado ao diretor Marcos Miranda. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, diretora Meiruzi Freitas. Pois não, Meiruzi. Agradeço o voto do diretor Marcos, mas eu peço vista para a senhora. Perfeito. Senhor presidente, pela ordem, como eu também... Diretora Alessandra, pois não. É, como eu também tenho alguns questionamentos, junto com a diretora Meiruzi, eu gostaria também de rever o voto que foi proferido pelo diretor Marcos, assim como a proposta que foi lida pelo presidente, que é o relator. Entendido. Então, temos dois pedidos de vista. Perfeito. Registrado, então, doutora Lilian? Sim, registrado, doutor Barra. Para Meiruzi Freitas, também tem mais alguma colocação? Já houve, decidido na DICOL, em momentos anteriores, que, pese o nosso regimento interno, não está nem claro em relação a isso, a questão em outras oportunidades de vistas conjuntas. Então, nesse pedido, a gente trabalha em conjunto com todos os diretores, em especial a DIRI 4 com a DIRI 10. Perfeito. De toda sorte, fica muito claro que é um tema importante e que suscita abordagens. Eu acho que se complementam, pelo que o diretor Marcos apresentou aqui, eu diria que apresentou oposições que somam bastante em relação ao meu voto original, e que, pese termos, como o diretor Marcos muito bem colocou, e todos nós sabemos disso, não é uma premência de tempo, mas ainda vejo que é necessário realmente termos mais contribuições e esse assunto melhor fundamentado. Eu acho realmente importante essas contribuições que o diretor Marcos fez e, certamente, teremos outras agora com as diretoras Meiruzzi e Alessandra. Perfeito. Então, doutora Lilian, por favor, registrar os pedidos e passemos ao próximo item. Registrados os pedidos de vista. Registrados os pedidos de vista.